E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem pessoal, hoje eu estou aqui na clínica do doutor João Mansur e eu vou fazer um transplante capilar e vai ser usado duas técnicas, que é a FUI e a FUT. Eu vi vários vídeos, assisti vários vídeos, tirei bastante informação desses vídeos, tirando a minha dúvida e então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra aquelas pessoas que tem interesse em fazer o transplante e muitos tem medo e eu digo pra vocês que através dos vídeos que a Mansur coloca no canal dela você tira bastante dúvidas e tem outra, o valor que eles cobram eu acho que dá pra todo mundo que tem interesse fazer esse transplante. Bem pessoal, eu estou aqui com o doutor João Mansur e ele vai dar algumas explicações pra vocês, referente a algumas dúvidas aí que vocês tenham. É só uma pequena explicação, o nosso preço menor é em função de tecnologia. Toda vez que você reduz tempo de cirurgia, é possível reduzir o custo. É melhor para o paciente, melhor para os folículos e é uma vantagem pra todos nós. Bem pessoal, eu vou fazer minha cirurgia amanhã e depois que eu terminar a cirurgia eu volto com um outro vídeo mostrando o resultado. E mais uma coisa, eu acho que quem tem interesse em fazer um transplante não precisa ir pra outro país. Só procurar a clínica do doutor Mansur que você será bem atendido. Nós temos procurado fazer isso, evitar que as pessoas saiam do país, porque aqui eles têm muito mais segurança ao pé no ambiente hospitalar, com o médico presente e aqui nós falamos a língua do paciente. A tecnologia que nós empregamos permite reduzir tremendamente o custo da cirurgia, porque a furação a laser, a cirurgia com paciente sem sentir dor, coisa que na Turquia não tem, é muito importante. A sedação reduz a pressão arterial, reduz o tempo de cirurgia, reduz o sangramento. Tudo isso gera um benefício para o paciente, muito melhor do que em qualquer outro lugar fora do Brasil. Bem, hoje eu estou aqui novamente na clínica, um dia após o feito a cirurgia, o transplante capilar. Hoje vai fazer a lavagem, que a lavagem é muito importante, que eles vão explicar a maneira como lavar o cabelo nesses primeiros dias, que tem toda uma cautela para não soltar os fios que foram transplantados. No meu caso, aqui repetindo, foram feitas três técnicas, que é o fui, o fut e retirada também a barba, nessa parte aqui, ó, tá? E retiraram o máximo, devido a minha calvície ser meio grande, tá? E aí retiraram aqui da parte de trás, como vocês podem ver. Bem, e prosseguindo é o seguinte, a cirurgia foi muito bem feita, tranquila, tá? Eu dormi muito bem, não deu ainda inchaço no meu rosto, tá? E também não senti quase dor. Assim que eu saí da clínica, eu já tomei a medicação que é indicada, né? Devido à cirurgia. E estou muito contente com o resultado final. E agora é aguardar, né? Conforme for passando o tempo aí, eu vou passar pra vocês outros vídeos futuramente. E vamos ver aí o resultado final, tá? E eu quero também aproveitar o ensejo, eu quero agradecer ao doutor João Mansur, quero agradecer a toda a equipe aqui da clínica Mansur, pelo ótimo atendimento, por serem pessoas educadas, eles dão muita atenção aos pacientes. E se você tem interesse em fazer o transplante capilar, eu indico pra vocês a clínica Mansur, tá? Que fica aqui na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E vocês não vão se arrepender. Até mesmo devido ao preço, é um custo legal. Eu acho que dá pra todo mundo que tem interesse fazer esse transplante. E fica aí a dica, tá? Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Agora vou prosseguir aí pra outra sala pra fazer a lavagem. Olá pessoal, estou aqui com o paciente Wilson. E nós vamos fazer a primeira lavagem aqui, tá? Da cirurgia de transplante de cabelo. A lavagem é bem simples, mas requer alguns cuidados. O jato tem que ser de chuveirinho. E o shampoo, qualquer shampoo, exceto o neutro e o anticaspa. A gente molha toda a região. E agora nós vamos fazer uma espuminha com o shampoo. Vamos apalpar suavemente na região onde foi implantado. Já na região onde foram retirados os folículos, pode esfregar suavemente. Para secar, basta encostar levemente a toalhinha. Para secar em casa, pode usar uma toalha normal, mas sempre separando uma toalha pra região do transplante e outra para o corpo. Nesses 10 primeiros dias, é importante o paciente ter cuidado e usar sempre o chuveirinho, tá? E evitar o shampoo neutro e anticaspa nesses 10 primeiros dias. Após esses 10 primeiros dias, o paciente está liberado até mesmo para o uso do condicionador. Bem pessoal, como vocês puderam ver, aqui a Nayara fazendo a lavagem. Existe toda uma técnica pra fazer isso, com muita cautela. Porque se você passar com força a toalha, vai soltar alguns folículos, né? Então, fica aí todo explicadinho pra vocês. E pra relembrar aí é o seguinte, no meu transplante foram colocados, foram transplantados aproximadamente 8.400 folículos, tá? Devido ser uma área grande aí da calvície, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo. Se você gostou aí do conteúdo, você se inscreva no canal, compartilha aí com os amigos, deixa seu like pra você receber novos vídeos aí do prosseguimento aí desse transplante. Obrigado.